Os ciclos de alta do preço do Bitcoin por conta do Halving morreram, eles não funcionam mais. Eu sei que essa afirmação pode te assustar, porque você já deve ter escutado de alguma pessoa ao longo da sua jornada no mercado cripto, que de 4 em 4 anos, inevitavelmente, o Bitcoin irá subir para um evento conhecido como Halving, aquele evento que a gente tem um corte de metade das recompensas do Bitcoin, e, por consequência, isso gera um choque em relação à oferta dele e faz com que o preço do Bitcoin tenha multiplicações exponenciais. Mas, sinceramente, na minha visão, isso não faz sentido. Por isso, no vídeo de hoje, eu tenho um objetivo muito, muito simples para você. Eu quero te explicar em detalhes se esse ciclo faz ou não faz sentido, quais são as próximas perspectivas em relação a isso e quebrar um dos maiores mitos que existe dentro do mercado de cripto. Por isso, preste muita atenção nesse conteúdo. Eu sei que esse momento no mercado deve ser um momento muito tenso para você e que, inclusive, está gerando memes como esse. Apesar do Bitcoin estar se recuperando nesse exato momento, atingindo aí a faixa dos 60 mil dólares, muitas pessoas, nas últimas semanas, estão sentindo muito impacto da performance negativa no mercado cripto nos últimos seis meses. Isso abre um questionamento muito natural em grande parte dos investidores. Será que o ciclo do Halving realmente funciona? Olhando um pouco para essa ótica, é importante a gente entender, então, qual que seria essa dinâmica? Se você observar nessa tabela, você pode perceber um comportamento bem parecido em todos os períodos do Halving, que após ele, a gente tem momentos de multiplicação exponencial. No primeiro Halving, a gente teve uma multiplicação bem mais significativa, de modo que nos últimos 125 dias após o Halving, a multiplicação do Bitcoin chegou a ser de mais de oito vezes. Já no segundo, apesar de a gente ter um início um pouco negativo, nos 125 dias seguintes, a gente tinha uma multiplicação de mais de 10% no valor do Bitcoin. O terceiro, se a gente for fazer essa mesma análise, a gente chega a uma multiplicação de 22% de performance. Entretanto, se a gente observa para o momento atual de agora, a gente está tendo a pior performance pós-Halving do Bitcoin nos últimos 125 dias, atingindo a incrível marca de menos 8%. E aí, a gente tem que começar a entender primeiro se realmente faz sentido acreditar que o Halving vai ser o grande fator que vai fazer a alta do preço do mercado de criptoativos. Para isso, a gente precisa entender os motivos que levam a maioria das pessoas a acreditarem nessa narrativa, que são dois principais. Primeiro, é o corte de oferta que isso gera no Bitcoin. E essa tese é bem simples. Se eu vou reduzir a recompensa do Bitcoin, por consequência, se essa recompensa fosse revertida em pressão de venda dos mineradores, eu vou estar reduzindo a pressão de venda. Isso vai fazer com que o preço dos ativos aumentem por uma redução da sua oferta. Já o segundo aspecto é um aspecto mais psicológico, que essa tese sempre aconteceu nos últimos anos desde a criação do Bitcoin. E, por consequência, isso constrói uma mítica por trás desse evento e que tem o efeito psicológico de aumentar o interesse dos investidores em relação ao tema. Então, a gente precisa analisar esses dois fatores de forma muito clara para definir se, de fato, os ciclos por conta do halving do Bitcoin fazem sentido ou não. Se você observar esse gráfico, a gente começa a compreender de forma muito mais evidente isso. De fato, o primeiro halving, em 2016, tirou ali uma oferta significativa de Bitcoins do mercado. Mas se a gente observa para 2017, o halving de 2020 retirou apenas 1% da pressão de venda do volume total que existia no mercado. E já nesse último halving, a gente teve uma redução de apenas 0,17% de uma potencial pressão de venda. O que eu quero dizer com isso? Se você pegasse todos os Bitcoins que estão sendo minerados nesse dia e vendesse eles a mercado, isso representaria apenas 0,17% do volume do mercado. E aí você pode até olhar para isso e falar Tudo bem, Orlando. Mas então, se você tem tanta convicção nisso, por que em 2020 o mercado cripto subiu? E essa é uma pergunta excelente. E aí a gente pode analisar um outro fator que não tem a ver com o halving, mas que aconteceu no exato mesmo momento que você pode ter a evidência nesse gráfico aqui. No mesmo momento do halving, no ciclo passado, a gente teve uma das maiores expansões monetárias da história da humanidade. Um choque significativo na quantidade de dinheiro disponível no mundo, ou seja, no M2, e que meses depois teve um choque positivo no preço do Bitcoin. E aí a gente pode ter uma grande inferência. O ciclo de 2020 não foi causado pelo halving, mas foi causado majoritariamente pela melhora do cenário macroeconômico. E ao ter esse insight, a gente consegue ter uma visão muito melhor sobre o que vai fazer o preço do Bitcoin se valorizar daqui para frente. Mas antes de eu te explicar isso, eu preciso fazer um convite para você. Se você gosta de conteúdos profundos sobre o mercado cripto, não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o like nesse vídeo para a gente continuar te entregando conteúdo de qualidade. Além disso, eu escrevo todos os dias uma análise para você te explicando os eventos mais importantes do mercado cripto e também compartilho um áudio analisando esses momentos nos meus grupos exclusivos de WhatsApp. Se você quiser ter acesso, basta ir no link da descrição e se inscrever lá. Vou deixar o link aqui fixado para você poder ficar à frente da média do mercado. Mas vamos voltar. Talvez, então, isso daqui dá um sinal muito claro. Se a gente não tem choques de oferta tão significativos assim, comparado ao que a gente já tem de Bitcoin circulante no mercado, o que é o grande fator que impacta o preço do Bitcoin são eventuais choques de demanda. Essas demandas podem ser tanto especulativas no ponto de vista de que algum evento que vai impactar positivamente ou até mesmo uma mudança do cenário macroeconômico, quanto mudanças de demanda do ponto de vista de aumento de adoção. E aqui talvez dê um grande insight porque o momento do Halving não está funcionando tão bem no ano de 2024. Se vocês observarem esse gráfico, vocês vão perceber que o ETF spot de Bitcoin teve uma componente de efeito preço muito maior no Bitcoin do que o Halving. Em outras palavras, o fato de a gente especular a adoção institucional e de fato facilitar essa adoção institucional foi um catalisador muito maior para o preço do Bitcoin. Até porque também naquele momento a gente estava num momento de visão em relação a cenário macroeconômico muito mais otimizado. Então percebam como o Halving não falhou. Na verdade ele não tem esse efeito tão grande e sinceramente você não deveria concentrar suas apostas no mercado cripto apenas olhando o ciclo do Halving. Mas sim os fatores que geram demanda. Nesse caso aqui do ETF foi uma demanda especulativa. E para isso, para a gente pensar agora daqui para frente o que vai ser os fatores que vão ajudar positivamente o mercado de cripto a se valorizar, a gente precisa olhar essas duas óticas. Olhando para a ótica da adoção, a gente vê uma revolução significativa no Bitcoin. Como vocês podem ver nesse gráfico, a gente saiu de 2009 no lançamento do Bitcoin para em 2014 quando as primeiras empresas aceitavam o Bitcoin para em 2020 quando a gente teve a primeira empresa que estava fora do mercado cripto que colocou o Bitcoin nos seus balanços para agora. Em 2024, a gente tem uma perspectiva que grande parte das empresas listadas em bolsas, para ser mais exato, 53 empresas hoje possuem Bitcoin. E cada vez mais cresce a tese do Bitcoin como uma proteção contra momentos de incerteza e inflação. Inclusive, algo que é defendido por um dos potenciais presidentes dos Estados Unidos no ano que vem, o Donald Trump em seu discurso. Então a gente fica observando que existe sim um catalisador muito grande de adoção real para o Bitcoin, especialmente no caso da vitória do Donald Trump nesta eleitão. E eu já vou cravar isso para vocês. Se a gente tiver essa vitória, muito possivelmente você vai observar um ciclo de alta causado por esse catalisador. O segundo aspecto, e que para mim é o aspecto mais importante, é a demanda pelo fator especulativo, especialmente pela proteção do seu portfólio dentro de toda essa dinâmica. Que a gente vai ter um corte de curva de juros e no momento que nós temos corte de curva de juros, historicamente nós também temos expansão monetária, ou seja, crescimento de M2, que foi o mesmo grande catalisador que fez a gente ter um movimento positivo no mercado cripto em 2020. Possivelmente esse primeiro choque positivo de injeção de liquidez deve refletir no preço do Bitcoin nos próximos 3 a 6 meses, dependendo da política de quantitative easing, ou seja, de impressão de dinheiro que o Fed fizer. E por isso que eu estou bastante animado nesses meses. apesar de não acreditar nos ciclos do Halvin e querer deixar nesse vídeo muito claro todas as evidências que vão contrárias a ele e sinceramente em 2028 a gente ter um Halvin não necessariamente significará que o mercado de cripto irá subir. eu vejo os ciclos de aumento de demanda pelo Bitcoin e a gente tem duas evidências muito grandes de dois grandes catalisadores tanto para uma dinâmica de demanda real do Bitcoin como ativo como proteção contra incerteza e inflação como também de demanda especulativa dado a possível expansão monetária que nós enfrentaremos nos próximos meses para evitar uma recessão nos Estados Unidos. Então eu espero que você tenha gostado dessa análise tenha deixado mais clara para você toda essa dinâmica de mercado e deixe aqui nos comentários você concorda ou discorda dessa visão em relação ao Halvin quero saber a opinião de vocês não se esqueça de deixar o like se inscrever aqui no canal e como sempre também clicar no link para estar inscrito no Crypto Today e receber minhas análises diárias gratuitas tanto por e-mail quanto no seu WhatsApp para você ficar à frente do mercado. Um grande abraço e até logo.